Por exemplo, eu vou falar sobre minha própria experiência. Eu tive durante 16, ainda tenho um centro cultural, que cuida de crianças, 17 anos. Consegui, por forças pessoais, realizar uma série de movimentações ali. Fico imaginando você com o poder da caneta, o poder de decisão, reconhecendo essa organização feita, por exemplo, por mim, reproduzida no sistema global. Ou então, a questão da saneamento básico. Como resolver a questão do lixo, do poluente ou do esgoto? Existem sistemas, tecnologias aplicáveis e que resolvem isso em tempo muito rápido, trazendo uma economia, sim, e parte dessa economia direcionar para o saneamento básico, portanto. Você tem mapeado esses sistemas que funcionam para poder enaltecê-los? Em muitas áreas, né? Em muitas áreas, claro que na Câmara você precisa ser meio que clínico geral, entender de tudo um pouco, mas você escolhe determinadas áreas para se especializar. Então, da minha parte lá, são três coisas, quatro coisas principalmente que eu me especializo. Primeiro, legalidade de projetos, saber se está de acordo com a lei ou se não está, da Comissão de Justiça, que é a mais importante da Câmara. O orçamento, que é você saber se aquela proposta tem impacto orçamentário ou não, se gera custos, se gera arrecadação e tal, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Tributação também é um tema especializado. Administração Pública, justamente na Comissão do Trabalho, Serviço e Administração Pública, Administração e Serviço Público e Fiscalização e Controle, né? De ações mesmo de combate à má gestão e corrupção que a gente faz com o Tribunal de Contas da União, que é um órgão vinculado ao Poder Legislativo. E, como você falou especificamente, agora eu lembrei, da parte do lixo, né? Tem um sistema maravilhoso do Japão, que é usado para você, você transforma o lixo em energia, né? Sem fazer a queima, né? Sem emitir carbono, né? Pelo contrário, né? Você fazendo, em vez de você fazer, né? Você não faz nem aterro, nem lixão, nem nada disso, né? Você faz a coleta seletiva, né? Torna a coleta seletiva obrigatória, faz a reciclagem, faz a produção de materiais, e aí o que resta principalmente de material orgânico, você consegue transformar em energia, em biomassa, né? Essa aí é uma das excelentes soluções, né? Para o saneamento básico, para a coleta de esgoto e etc. Só que aí entra a grande disputa política, a grande briga, que é o grande problema do país, na minha visão, que o orçamento é sequestrado por corporações públicas e privadas. Então, em vez de a gente ter dinheiro para isso, a gente tem dinheiro para conceder, por exemplo, mídia hoje, imprensa. Tem uma desoneração da folha de pagamento da imprensa. Como se a imprensa gerasse, em relação à indústria ou ao comércio, mais empregos e por isso precisasse ser privilegiada. Eu acho que é o contrário, né? A imprensa não é intensiva em mão de obra, né? Gera menos que outros setores e etc. Mas só tem esse privilégio por quê? Porque é a imprensa, tem um poder dentro do Congresso Nacional, tem um poder dentro do Palácio do Planalto de influenciar as decisões. Globo colocou no Jornal Nacional, fim da desoneração, não sei o quê, geraria fim de tantos e tantos empregos, não sei o quê, não sei o quê lá. O cara desavisado, que não entende o orçamento público, olha e fala, pô, estão querendo um Congresso Nacional malvado, está querendo acabar com benefício para o trabalhador, quando na verdade é um privilégio setorial. E transferência, que é uma das maiores lutas que eu tenho, e lutei durante 10 meses para conseguir coletar assinaturas para emenda antiprivilégio, são os penduricalhos, né? Os super salários. É o sujeito que tem lá o auxílio creche, ganha 39 mil reais, já deveria estar parado no teto do funcionalismo público. Aí ele ganha o auxílio creche, aí ele ganha o auxílio farda, em caso de militares, auxílio notebook, auxílio livro. É uma série de auxílios que o sujeito vai acumulando e transforma o teto de 39 mil reais em piso, né? É o mínimo que ele recebe, vende férias, o cara tem férias de 60 dias, aí ele, em vez de sofrer a férias de 60 dias, vende, aí o cara triplica o salário. É um negócio assim, imoral, que transfere o dinheiro do mais pobre para o mais rico, né? A maior parte da desigualdade social do Brasil, e aqui é onde eu tenho uma divergência grande com as esquerdas, é gerada pelo Estado. A maior parte da pobreza, a maior parte da desigualdade é gerada em razão do fato de que a gente obriga o pobre a pagar o imposto no consumo, para pagar o privilégio tributário de corporação privada e para pagar o salário dele de institucionalismo público. E aí não tem dinheiro para investir em saneamento básico, é medieval o nosso investimento em saneamento básico. Conta para quem está te assistindo, que tipo de deputado você é lá, quanto você já economizou lá, e qual é a diferença de você para os deputados normais, como é lá? Muito bem. Bom, primeiro que eu sempre aprendi desde criança que quando eu vou fazer uma coisa, eu tenho que me dedicar para ser o melhor naquela coisa. Na escola eu nunca consegui, vou confessar para vocês, eu sempre ficava em segundo ou terceiro, mas estudava o máximo para estar ali entre os melhores. E na política eu busco exatamente fazer isso. E eu sempre tive muito receio, desgosto, cuidado com o dinheiro alheio. Eu nunca gostei de depender dos meus pais. Eu nunca gostei de, sei lá, estou com 12 anos de idade, ia no supermercado com o meu pai, sempre aprendia, olha, não interessa a marca, não interessa pegar o mais barato. E muito dificilmente pegava coisas para mim, assim. Eu sempre via, puta, estou vendo meu pai sofrer e tal, trabalhar no mínimo que eu puder ele fazer passar por isso, melhor. E eu levei essas duas coisas para a política, né? Então, primeiro, se eu vou combater privilégio, eu preciso ter moral para falar de privilégio, né? Porque tem muito deputado aí que fala, não sei o que, combate privilégio nos judiciários, no Ministério Público, usa gasolina com dinheiro público, passa no McDonald's com dinheiro público, coloca outdoor... Não, para mim é uma das coisas mais ridículas que tem. O sujeito se promoveu usando dinheiro público de cota parlamentar, colocou no outdoor para falar, tal deputado botou tanto aqui na cidade, né? E aí é uma cara do cara sorrindo, assim, fazendo jainha na cidade. Usa dinheiro de cota para fazer impulsionamento em Facebook, para pagar a empresa que apaga comentário negativo em rede social, né? Ou seja, o sujeito está usando o seu dinheiro para te censurar, né? Em rede social. Ou usa auxílio moradia, ou pega o apartamento funcional. Pegou salário extra no chamado auxílio mudança, você ganha um salário extra na entrada e na saída. Mesmo que você seja de Brasília, deputado de Brasília, ganha auxílio mudança, né? Entrada na saída. Neguei absolutamente tudo isso, né? Não uso nada, um centavo com nenhum tipo de privilégio, não acho que isso seja mérito meu, acho que isso é minha obrigação. Se eu estou entrando para a política com o propósito de defender fim de privilégio e respeito ao dinheiro público, o mínimo que eu preciso fazer é, no dinheiro público, pouco dinheiro público que eu tenho gestão, quem tem mais gestão sobre dinheiro público é o Poder Executivo, mas um pouco que eu tenho em relação ao meu mandato, eu vou dar o exemplo, né? Eu sigo muito os antigos, né? Que diziam, né? Verba movem, exemplo atrarrumo. As verbas... As palavras movem e o exemplo arrasta, né? Então, esse é o primeiro ponto. E do outro ponto, me dedicar e me especializar nos assuntos, saber do que eu estou falando, estudar. Estudo muito todos os temas que eu preciso me envolver, todas as pautas que eu preciso votar, que eu preciso aprovar, que eu preciso barrar. Sempre busco ter argumentos... E essa é uma das maneiras de você ser, inclusive, respeitado dentro do Congresso Nacional. Você saber do que você está falando. Porque a maioria não sabe. Não sabe e não fala. E nem quer saber. Sequer participa. Não quer saber por quê. Porque a gente está num país pobre, que não sabe qual é a função do deputado, e a maioria das pessoas votam no deputado porque ele levou obra. Ou seja, interessa para aquele cara saber o mérito da lei de improbidade administrativa? Não interessa. O interesse é saber como é que o governo vota. Eu voto... Eu estou com o governo? Eu preciso de verba do governo? Eu voto sim. Eu sou da oposição? Eu voto não. Não interessa o que eu estou votando. Essa é a lógica. Essa é a realidade do Brasil. Para quem está chegando para acompanhar a política agora, a realidade é essa. O cara não sabe o que está votando. Então, sempre ter muito cuidado para saber exatamente aquilo que eu estou votando. E ser produtivo. Dar resultado. Ainda abrindo mão de todos os meus privilégios, eu estou custando dinheiro público. E custando dinheiro público do mais pobre para fazer o meu trabalho. Então, eu preciso fazer o melhor trabalho possível. Eu aprovei 29 relatórios de projetos de lei. O que é um relatório de projetos de lei? Projetos de lei é uma ideia. Ah, eu quero acabar com o carro oficial no serviço público. O relator é o cara que vai fazer o quê? Ele vai se reunir com os juristas, vai fazer audiência pública e tal, para falar, bom, qual é a definição legal de carro oficial? Para eu colocar na lei, para ficar bem específico, para não ter brecha. Quanto a gente gasta hoje? Qual é o impacto orçamentário disso? E etc. É o cara que faz o desenho final do seu projeto. Então, relatei 29 matérias e aprovei. Um dos recentes, inclusive, foi um projeto que obriga o sujeito que atropela alguém bêbado a financiar os gastos que o SUS tem com o tratamento daquela pessoa. Que é o mínimo, né? É o mínimo. Se você foi negligente a ponto de dirigir bêbado, causar um acidente com uma pessoa, você precisa pagar o tratamento, né, meu amigo? A lei da reciprocidade. Exato. Teve dinheiro para dirigir bêbado e pagar a gasolina, cara, que está agora sete conto para atropelar alguém, o mínimo que você precisa fazer é pagar. Tive mais, praticamente, 40 emendas acatadas. Emendas são propostas que você faz para modificar o projeto de outra pessoa. Em 2020, eu consegui aprovar uma emenda para barrar o aumento do fundo eleitoral. Estavam querendo dobrar também em 2020, mas eu consegui, conversando com cada líder partidário, com o presidente da Câmara, com o relator do orçamento na época, que era o deputado Cacaleão, barrar o aumento para 2020. Não tivemos aumento em 2020. Dessa vez, eles, em vez de fazer como fizeram no passado, que aí deu tempo, né, que na época ficou três meses em debate isso. Aí deu tempo de eu mobilizar e tal, e apresentar. Fizeram tudo em oito horas, que aí não dava tempo de reagir, né. Então eu cheguei a apresentar a emenda e tal, mas aí atropelaram a votação. Fizeram a votação simbólica. Como é que é a votação simbólica? Não tem como você saber quem votou contra e quem votou a favor. O cara fala, todos aqueles que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. E é isso. Essa é a votação simbólica, aí você não sabe, você não sabe... O que está acontecendo de verdade aí por trás. É, é. Então consegui aprovar essas emendas e aprovar quatro projetos, né. Com a autoria do marco legal das startups, né, para facilitar o ambiente de negócios para quem está começando. Proteger principalmente o investidor anjo, que é aquele cara que não interfere na gestão, mas financia a startup. E o Brasil era o único país do mundo em que o investidor anjo era corresponsável, caso ele pisasse na empresa, por qualquer dívida da empresa. Tributária, trabalhista e tal. Então qual o incentivo que o cara tem de não ser sócio? Então o John Klepler te agradece e bate palma, né, porque ele é o maior investidor anjo da América Latina atualmente, né. Sim, e qual que era o incentivo que o cara tinha, né, de ser investidor anjo se ele tinha responsabilidade de sócio, né. Então conseguimos fazer essa... aprovar e sancionar essa mudança. e aí o que é que eu sou? É o que eu sou? O que é que eu sou?